Música Sim, pelo menos duas vezes por ano queremos fazer viagens missionárias. Nessas viagens missionárias nós levamos não só os cursos, a implantação das torres, a formação dos exércitos, das crianças intercessoras, dos gideões mirins. Não só levamos o treinamento para os pastores, ensinando, trazendo aprofundamento bíblico, aprofundamento na palavra de Deus. Não só levaremos avivamento, tendo momentos tão especiais de oração, de intercessão, mas queremos também trabalhar com os jovens, trabalhar com as crianças. Os jovens têm sido levado a eles o evangelismo, através do teatro, de corais, através do futebol e do esporte. Nós estamos vendo como que Deus tem usado estas armas, estas ferramentas para abençoar as nações. E os nossos jovens, os nossos missionários estarão indo. Para isso, nas viagens missionárias, nós temos separado os períodos de férias no Brasil, férias escolares. Férias na faculdade, que seriam os meses de dezembro e janeiro e o mês de julho. Então, nessas duas ocasiões, pelo menos duas vezes por ano, viagens missionárias, principalmente para África e Ásia. Mas temos também os intercâmbios aqui na América, nas nações da América Latina, nações da Europa. E queremos levar mesmo esta mensagem. Queremos estar preparando jovens, preparando jovens. Pastores, pastores liderando e pregando para pastores, treinando pastores. Mulheres, falando para as mulheres, ensinando artesanato, culinária, noções de higiene, de puericultura, saneamento básico para a família. Levando para as crianças, para os judeões mirins, nem todos os continentes da Terra, o preparo para conselheiros e tantas dinâmicas com as crianças nas nações. As viagens missionárias estarão abertas e queremos que todos os que forem tenham passado pelo curso básico, pelo menos, ou pelo curso avançado de missões transculturais. Indo às nações, fazendo missões, levando treinamento, levando avivamento, levando oração, levando a presença de Deus, através de você que tem este chamado. É isso aí.